Fala meu sexto ano, meus amores, olha só, lembra que eu falei que eu ia finalizar o conteúdo de vocês com a matéria complementar sobre unidades e medidas? Só que o objetivo da nossa aula de hoje é apenas falar o tipo de unidade que a gente estuda para que vocês tenham uma noção para que ela vai servir. E a parte correspondente aos cálculos, como eu falei, ela é vista lá no sétimo ano. A parte mesmo do cálculo seco aqui é mais a noção do que vem a ser essas unidades e medidas dentro do nosso cotidiano da natureza para a matemática, ok? Então, bora lá ver esses conceitos importantes aí. Então, olha só. Quando se trata sobre unidades e medidas, é interessante que a gente saiba distinguir o que é uma grandeza de uma unidade. A grandeza de tudo que você pode medir, o tempo, o comprimento, o volume, áreas, coisas do tipo, tá certo? Por exemplo, olha a ideia de hoje. Você já mediu alguma coisa hoje? O quê? Quais são essas grandezas? O que faz as medições dela? Ah, professora, eu nunca medi. Já medi, se eu tenho certeza que você já deve ter olhado pela mesma vez no relógio hoje, né? Outra coisa, né? Você já pode ter ido comprar alguma coisa na venda para sua mãe, ou um litro de açaí, essas coisas assim. Então, olha só. A ideia é qual a grandeza que vai medir cada um dos instrumentos abaixo para te ter uma noção. Perceba. O cronômetro vai medir o quê, gente? A velocidade mede o quê? O termômetro, o hidrômetro, a balança, a drena, o teodólito, que talvez seja o único que você não conheça muito, porque ele é pouco utilizado. Mas até aqui, esses quatro primeiros aqui, cronômetro, velocidade, termômetro, a balança, principalmente o hidrômetro, nem tanto. São os principais aí que a gente estuda para vocês, na série de vocês. Então, qual é a grandeza que vai corresponder a cada unidade? Então, o quilômetro por hora é justamente a velocidade, tá? Graus Celsius, ele vai medir a temperatura, milímetro, tem a ver com a capacidade ou volume. Metro quadrado, tem a ver com a nossa medida diária. Metros cúbicos por segundo, né? E o watt, energia, tá certo? Então, outros importantes, quilowatt e hora, vai medir a energia, né? Kilogramas por litro, né? Noção de capacidade também. Esses daqui são diferentes. Alquieri, polegadas, pés, milhas, libras. São medições que a gente utilizava principalmente lá nos primórdios da noção de medida. Então, nesse sentido, o que a gente vai ver um pouco da história? As medidas, gente, ela está intimamente ligada à própria origem da palavra geometria. Que significa medir a terra, medir a terra, tá? Ligada à necessidade do nosso dia a dia, tá certo? Então, antigamente, as civilizações exípicas, nabilônicas, gregas, elas comprovavam bons conhecimentos do assunto. Por exemplo, os exípicos, eles desmarcaram suas terras constantemente invadidas pela existência do rio Nilo. Então, ela precisava muito do geometria, dos procedimentos de medida para saber, né? Então, o homem, como em relação às medidas, ele fazia o quê? Antigamente, a polegada, eles utilizavam o palmo, o pé, a braça, o passo, a jarda. São algumas das medidas que utilizam as partes do nosso corpo humano para medir. Já que eles ainda não tinham nenhum instrumento, de fato, construído, tá? E algum desses padrões continua até hoje. A polegada, ela ainda tem, tá? Ela vale, por sinal, em centímetro, 2,54. O pé equivale a 30,48 centímetros, mais ou menos. A jarda, 41,44 centímetros. Um pé equivale a 12 polegadas. Uma jarda vai corresponder a três pés. Então, essas medidas, assim, pode ser agora não tão utilizadas, mas lá no passado, elas eram de extrema importância, já que, como foi falado, não existia nenhum tipo de medida padronizada aí pra gente, tá? Então, quando foi que essas medidas, elas foram se feitas? A Revolução Francesa, que foi onde tornou a unificação, né, em nível mundial, dos padrões de medida. O que é que é importante saber? O litro, o quilolitro, o metro, o centímetro, a hora, o segundo, são medidas de padrões universais, gente. Se você ir aqui no Brasil, ir nos Estados Unidos, no Japão, né, em qualquer outro país, vai ser a mesma unidade, tá ok? Então, em 70, a Academia de Ciência de Países criou uma comissão que incluiu os matemáticos do problema. Foi daí que veio o principal medida padrão que a gente usa hoje em dia, que é o metro, né? A palavra metron significa que mede, tá? Então, nesse sentido, a gente estabeleceu o quê? Uma relação entre a unidade de medida, os múltiplos e submúltiplos que existem. Por exemplo, quando a gente conta lá, né, a gente, essas nós conhecemos muito aqui, gente, tá? Deixa eu voltar aqui. Essa aqui é bem conhecida, a unidade de milhar, centena, dezena, unidade, décimo, centésimo, milésimo. Outra também conhecida, que é a unidade de medida, quilômetro, equitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Essas são as principais para medir, né, parte de comprimento. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decilitro, centilitro e mililitro. Já vai ser as unidades que a gente vai trabalhar em relação a o quê? A medida de massa. Aí tem a de volume, né, tem a de área. Outras aí que a gente vem estudando acerca do tempo com a matemática, né? Então, olha só. Nesse sentido, né, o que a gente vai ver? Que o trabalho com perímetro, área, volume, está apoiado simplesmente na memorização de fórmula a ser aplicada. Quando a gente resolve, né? Porque, basicamente, foi criado um sistema, né, para a gente representar isso aí. E na vida, sociedade, as grandezas, a gente está presente em quase todas as atividades realizadas. Desse modo, desempenha um papel muito importante no currículo, na amostra clara, aos nossos alunos, na unidade de conhecimento matemático no cotidiano, certo? Aí tu fala assim, professora, apesar da gente utilizar tanto essas unidades de medida, mas as pessoas acham que é um cálculo seco, né? É isso que ele está dizendo. Elas acham que não tem justificativa para aquilo lá. E tem, né? Quando você vai lá no seu, né, na venda lá do açaí, pede meio litro de açaí, o que você está fazendo? Calculando a metade de um litro, né? Que se a gente fosse transformar para as outras medidas, vocês iam ver as variações. Ah, eu quero comprar meio quilo de açúcar, né? A metade de um quilo, né? Poderia transformar também para grama, quilograma, tá certo? E são medidas auxiliares ali a essa unidade. Então, o que eu quero que vocês compreendam nesse assunto? É saber a importância, né, que essas medidas aqui e as outras, que a gente também volta a estudar mais à frente, elas são de sua importância para o cotidiano, né, do estudo como um todo. Então, não é para você sair falando, ah, eu não sei para que isso é, metro, centímetro, decímetro. É verdade, né, como eu falo para vocês, que algumas medidas, elas não são tão utilizadas, mas outras elas são e muito utilizadas, tá certo? Então, gente, era isso nessa parte aí. Lembrando que esse assunto envolvendo áreas e volumes, ele é estudado com mais ênfase lá no sétimo ano, e é onde a gente vai ver, de fato, a aplicação dessas unidades de medida, tá ok, gente? Então, é isso, gente. Essa é a parte de finalização aí do assunto. E aí, a gente vê os demais aí na sequência, quando formos estudar esse assunto novamente, tá ok, gente? Então, um grande abraço, tá? Tenham boas mini-férias aí nesse recessozinho. E quando retornarmos, a gente continua aí nossos estudos, tá ok? Grande abraço, gente. Tchau, tchau.